A vida é um jogo Você quer jogar Perguntas e respostas O medo de amar Verdades e mentiras Desejos plurais Num tabuleiro vivo Não somos tão iguais A vida é um jogo O sim e o não Vitórias e derrotas Razão e emoção O certo e o errado O que você quer Palavras são palavras Coragem é ter fé Vou levar A certeza no olhar Mostrar Que eu posso ganhar Deixar Você sem decifrar Sem saída Vou criar Um caminho a seguir Mostrar Que eu vou conseguir Deixar Você sem resistir Sem saída Sem saída Sem saída Sem saída Sem saída A vida é um jogo O sim e o não Vitórias e derrotas Razão e emoção O certo e o errado O certo e o errado O que você quer Palavras são palavras Coragem é ter fé Vou levar Vou levar A certeza no olhar Mostrar Que eu posso ganhar Deixar Você sem decifrar Sem saída Vou criar Um caminho a seguir Mostrar Que eu vou conseguir Deixar Você sem desistir Sem saída Sem saída Sem saída Sem saída